Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma receita de milho verde. Bom dia pessoal, gente hoje eu vou fazer para vocês aqui, é uma canjica de milho. A canjica de milho nordestina hoje, que vai ser a receita desse milho aqui, colhido na roça. Com apenas 5 espicas de milho você consegue fazer uma canjica ou um curau. Tem gente que chama também de curau ou mingau de milho verde. Mas eu vou ensinar a canjica nordestina. Primeiro passo aqui é tirar a palha. Vai rápido. Tá bem bonzinho esse milho, aí depois tem que tirar os cabelos. Os cabelos do milho também é fácil. Olha como é que tira o cabelo do milho. Tem que tirar que é para não ficar aparecendo na receita. Aqui é rápido também. Olha esse aqui, isso aqui tá bom de comer assado. Assado na brasa. É assado no forno não, é na brasa. Igual churrasco. E é isso aí pessoal. Tem umas que é mais fácil de tirar o cabelo e outras é mais difícil. Tipo essa aqui é muito difícil. Ainda tem uma aqui. Pronto. Aqui já ficou um pedaço, ó. Tem que aproveitar é tudo. Pronto, agora eu vou cortar o milho. Pronto pessoal, agora a gente vai... Uma faca e uma bacia a gente vai cortar o milho. Fica mais fácil cortando com a faca. Tem gente que passa ele no moinho ou no ralo. Mas aqui é bem... Para ficar mais rápido. Para fazer a canjica nordestina, você vai cortar na faca aqui. Começa aqui de cima, desça até embaixo. Desça até embaixo. Não pode encostar muito aqui no sabo, mas o ideal é que você tire o máximo possível. Porque é aqui que está o milho. Passa só uma vez, ó. Terceira. Quarta. Assim. Ficou assim. Se você quiser passar assim. Pronto. Viu como é rápido? Vou pegar outro aqui. Vou pegar outro aqui. Vou pôr a lança aqui. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olha aqui como é que sai. Dá uns quadradinhos, ó. Depois disso aqui, a gente vai passar no liquidificador. Eu vou mostrar tudinho. Eu acompanho o vídeo. Segue. Curte já o vídeo. Se inscreve no canal. Quem não é inscrito. Um abraço para você que está assistindo o nosso vídeo. Hoje é canjica nordestina. Vou acelerar aqui, ó. Vou acelerar aqui, ó. Vou acelerar aqui, ó. Tinha ó, ó, ó. Tchau, tchau, tchau. Pronto pessoal, terminei aqui ó, de cortar 5 espigas de milho, 5 espigas de milho vai dar uma ótima canjica, agora é só pegar e colocar aqui no liquidificador. Passar de duas vezes. Aí aqui você só acrescenta água, mas se quiser colocar leite também fica bom. Depois de colocar no liquidificador, é só acrescentar água. Passar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.